Olá, boa noite pra você. O bairro Castelo, em Belo Horizonte, tem sido sempre notícia aqui no Jornal da Alterosa. Infelizmente, por causa da violência. A polícia garante agora que tirou das ruas o homem que roubava bolsas de mulheres que andavam pela região. O suspeito nega os crimes. O Gol Preto desce a rua e é estacionado na esquina à esquerda. Um homem caminha tranquilamente até se deparar com a vítima que vem pela calçada. O suspeito aborda a mulher, arranca a bolsa dela com violência e foge correndo em direção ao carro. Segundo a polícia, esse foi um dos pelo menos cinco crimes parecidos na região do bairro Castelo, entre dezembro e janeiro. As investigações chegaram até este Gol Preto pela placa e os adesivos do vidro traseiro que aparecem nas imagens da câmera de segurança. Ainda segundo a polícia, o veículo é de Breno Leite de Jesus, de 23 anos. E também seria ele o homem que aparece nas imagens. Apesar de mais magro e de não aparecer a tatuagem que o preso tem no braço esquerdo, o delegado garante que Breno foi reconhecido por cinco vítimas. O foco dele era mulher, transeunte, carregava bolsa, celular, esse tipo de objeto. Abordava, fazia menção de estar armado e subtraia esse tipo de coisa. Celular, bolsa, cartões. Até no último caso, do dia 12 de janeiro, a vítima foi uma senhora, uma jovem senhora, com um bebê de seis meses no colo. Breno admite que o carro é dele, mas alega que perdeu uma das placas há alguns meses e nega qualquer crime. A minha placa sumiu, eu fiz o procedimento, que era ir na delegacia, fazer o BO, e depois disso chegaram a essa denúncia. Eu não fiz nada disso, eu quero que eles olhem agora para a minha cara e tentem ver que não sou eu, porque eu não sou trabalhador, não preciso de roubar, eu ajudo minha família pelo meu trabalho e não preciso de roubar. A divulgação, inclusive das imagens dele, fotografias, a gente espera que outras pessoas possam indicá-lo como autor de crimes. E até mesmo em outras regioniões, não quero crer que ele atuasse somente no castelo. Uma manifestação de motofretistas fechou o trânsito nessa tarde em dois pontos da Avenida Afonso Pena, na região central de Belo Horizonte. O grupo se reuniu primeiro na porta da prefeitura. Segundo a organização, cerca de 100 motofretistas legalizados fizeram buzinaço em protesto contra questões trabalhistas e a chegada de aplicativos voltados para motocicletas, como de entrega de mercadorias e transporte de passageiros. Em seguida, os manifestantes seguiram para a porta de uma empresa, que oferece serviços por meio de celulares. Lá, abriram faixas e fizeram mais barulho. A LOG, empresa alvo do protesto, informou que os motofretistas ligados à plataforma são legalizados, pagam tributos e contribuição ao INSS. Disse ainda que trouxe várias conquistas à categoria. Já a prefeitura de Belo Horizonte não quis se manifestar. O governo de Minas anunciou uma série de medidas que podem gerar 20 bilhões de reais para reforçar as finanças nos próximos dois anos. Uma delas pretende passar a administração dos imóveis do Estado para fundos públicos. O secretário de Fazenda desmentiu que a cidade administrativa esteja à venda. Esse fundo que eu estou pondo, todos os imóveis do Estado, ele é inalienável como são os bens de uso do Estado. Então, se a cidade administrativa está nesse fundo, ela é inalienável, porque o fundo já foi criado assim e a Assembleia não me deu autorização para vender. Então, é bobagem que a gente está falando que nós vamos vender esses dados administrativos. A sede do governo estadual, que levou três anos para ser construída na região norte da capital, custou mais de um bilhão de reais aos cofres da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Segundo o secretário da Fazenda, todos os imóveis do Estado passam a pertencer a esse fundo. O secretário afirma que o Estado vai ganhar capacidade de pagamento com essa política. O Estado pode, com esse fundo dele, criar um contrato de aluguel e pagar aluguel para esse fundo, por usar os imóveis do fundo que não são mais do Estado. Eu tirei do Tesouro, ele agora está no fundo. Então, eu vou pagar aluguel, vou fazer um contrato de aluguel com os imóveis desse fundo e por um outro fundo, que é o fundo que nós chamamos de investimento. Então, na prática, funciona assim. O proprietário do fundo continua sendo o Estado que, no entanto, vai pagar aluguel pelo uso dos imóveis, como a cidade administrativa. Todo esse processo permite a venda de cotas de outro fundo que recebe os aluguéis pagos. Daí sai parte do recurso que será injetado em investimentos. Para essa e as outras medidas serem implementadas, é preciso da aprovação da Assembleia Legislativa. As propostas devem ser votadas até o final de maio. Começou hoje a limpeza da pichação em uma das paredes da Igrejinha da Pampulha, em BH. O cartão postal foi alvo de vândalos, enquanto guardas municipais saíram do local para fazer uma ronda. A limpeza está sendo feita pelos técnicos do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Foram feitos testes para definir os produtos que vão apagar a pichação. Estão sendo usados água-ras e um removedor automotivo. Como o trabalho é minucioso, não há previsão de término. Todo o material foi cedido pela Arquidiocese de Belo Horizonte, que já está estudando medidas para aumentar a proteção da igrejinha. Já temos a presença da guarda municipal 24 horas e está sendo agora analisada junto a PBH um reforço ainda maior no horário noturno para evitar uma situação desagradável como esta ocorrida recentemente. Os guardas municipais notaram a pichação no último dia 15. Os vândalos escreveram a palavra perfeitaísmo, que é uma teoria baseada em utopias para solucionar problemas sociais. Triste como as pessoas não respeitam o patrimônio. Essa foi a segunda pichação na igrejinha em um ano. Em março de 2016, as pastilhas da lateral e também a parte de trás do templo foram alvo de vândalos. A restauração foi feita com o uso de solvente natural. Durou três dias e custou 8 mil reais aos cofres públicos. Infelizmente ele depreda o que é dos outros, mas na verdade ele não para para pensar que aquilo também é dele. Hora de saber como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Veja a previsão no mapa. A massa de ar seco e frio mantém um tempo estável, com predomínio de sol em praticamente todas as regiões. Há possibilidade de chuva isolada no extremo norte e no leste de Minas. Na capital, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Minas Novas, a temperatura varia entre 15 e 26, vai de 18 a 28 graus em Conquista, de 16 a 26 em Juruaia e em Moeda, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Estão presos os dois suspeitos de doparem um homem que acabou roubado e deixado às margens da BR-381 no ano passado. A vítima que estava sob o efeito do sedativo, conhecido como Boa Noite Cinderela, foi atropelada e morreu. A polícia civil terminou na manhã desta quinta-feira as investigações da morte de Valir Ferreira, de 48 anos, em Santana do Paraíso. O trabalho de reconstituição descobriu que antes do atropelamento, a vítima foi dopada e abandonada na BR-381, depois de ter seus pertences roubados. Os policiais fizeram a prisão de dois suspeitos envolvidos no caso. Um deles já tinha passagens pela polícia. Um deles saiu com essa vítima, consumiu bebidas alcoólicas e dopou a vítima, abandonando a própria sorte na margem da BR-381. A vítima, porque estava atordoada, acabou sendo atropelada e esses dois indivíduos que hoje estão sendo presos levaram os pertences dela, inclusive o cartão de crédito, fazendo compras no mercado local. As declarações de ambos contradizem, porque esse rapaz do Bom Pastor, ele fala que quando chegou a vítima já não estava no local. E o outro diz, não, nós levamos ele para tal lugar e esse rapaz do Bom Pastor foi quem cometeu o roubo. Um morador de Lagoa da Prata, no centro-oeste do estado, foi agredido por bandidos que explodiram caixas de uma agência bancária da cidade. O crime foi nessa madrugada. Os bandidos quebram a porta do banco. Vários tiros são disparados. Uma das explosões é registrada. O carro usado pelos criminosos está parado na porta da agência. Mais tiros são disparados. Este carro foi atingido por um dos tiros. O vidro desta loja e este portão também. A agência da Caixa Econômica Federal ficou destruída. A informação da central de vídeo monitoramento da Caixa Econômica Federal seria seis indivíduos nesse Honda Civic de cor escura. Mas, acreditamos que tinha mais indivíduos na cobertura e outros veículos também. Segundo a PM, um homem que passava de moto por aqui no momento da explosão, foi rendido pelos bandidos e agredido com coronhadas na cabeça. Quando os criminosos deixavam o local, libertaram a vítima. Ela foi levada para a UPA aqui de Lagoa da Prata. Um Honda Civic parecido com o usado na explosão foi encontrado abandonado. Em dezembro do ano passado, o alvo dos bandidos foi o Banco do Brasil. A agência ficou destruída. É claro que ele fica assustado, porque está acontecendo sempre, né? Está precisando de mais segurança, né? O dono de uma mercearia em Varginha teve uma ideia para afastar os ladrões que rondam o comércio da cidade. Ele simplesmente colocou um pastor alemão no caixa e parece que deu certo. Os roubos do comércio estão cada vez mais comuns. De um lado, bandidos armados que tocam o terror. Do outro, vítimas acuadas, sem ter o que fazer. Muitos comerciantes já adotaram o sistema de monitoramento para inibir a ação de assaltantes. Mas nem mesmo essa tecnologia está afastando a bandidagem. Nesta mercearia aqui de Varginha, são cinco câmeras. Mas o que garante mesmo a segurança do Carlos é o melhor amigo dele. Isso mesmo, o Spike, esse pastor alemão de cinco anos, é o segurança do estabelecimento. Ô Carlos, quando que você decidiu adotar aí o Spike como segurança da mercearia? Então, tem uma vez que chegou um elemento aí, né? Meio suspeito, ele percebeu. E a gente não tinha ainda essa noção que ele podia ajudar a gente. Então, ele percebeu, ficou nervoso, latiu. Aí a minha esposa percebeu que ele podia ajudar aqui na mercearia, né? Para inibir o roubo. O comerciante abriu o comércio dele há quatro anos. E por incrível que pareça, nunca foi assaltado. É, primeiro lugar Deus, né? E segundo lugar o cachorro que dá uma... Passa medo, né? Para a bandidagem, né? Quando eles vejam, várias vezes já vieram, perceberam que tinha um cachorro debaixo do caixa. E isso afasta eles. É, mas também não é para menos. Entrar na mercearia e dar de cara com um pastor alemão não é nada comum. Apesar que o Carlos garante, os clientes já se acostumaram com o animal. Sobe aqui, sobe. É, o pessoal já conhece ele, né? Já sabe por nome, mas ele não deixa ninguém se aproximar, passar a mão. Não deixa ninguém aproximar, não. Se entrar no balcão, o bicho pega. Ô Igor, tem como fazer esse teste pra gente? Passar aqui do balcão? Ah, não tem jeito. Melhor não abusar, né? E aí? Vai encarar? Com um guarda-costas desse, quem que vai querer brincar aqui, né? Fazer graça? Não tem jeito. Ninguém encara, né? Ah, não encara não. Cachorro desse, né? Não precisa mais nada do que isso. Tem os limites, né? Os limites que ele sabe que a pessoa pode adentrar. Então, passou daquele limite, ele já sabe que a pessoa tá fazendo algo errado. Se alguém colocar a mão aqui... Ah, é arriscado perder a mão. Arriscado perder a mão. Fim de semana chegando e uma opção de lazer imperdível é a comédia Guaraparrir, estrelada pela Caete e pelo Guilherme Oliveira. O espetáculo, espetáculo em cartaz na capital, garante boas risadas com o casal que vai passar as férias na praia mais mineira do Espírito Santo. A peça está em cartaz no Teatro Raul Belém Machado. Amanhã e no sábado, pode ser vista às 8 da noite. No domingo, o horário é um pouco mais cedo, 7 da noite. O endereço é Rua Jauá, número 80, no bairro Alipio de Melo. Não perca. Daqui a pouco, mais uma reportagem em especial a Aedes aegypti. Hoje, você vai ver a importância das redes sociais no combate às doenças transmitidas pelo mosquito. Voltamos em instantes. As redes sociais têm um papel importante para fortalecer o combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Basta um clique para entrar no mundo virtual e acompanhar informações sobre hábitos simples que fazem toda a diferença na luta contra o mosquito. Um quintal grande e aconchegante. O verde toma conta. É o local da casa preferido de Dona Nilza. É um lugar aprazivo, fresco. Tem vários passarinhos aqui. Mas para que o quintal também não se torne o melhor lugar para o Aedes aegypti, a dona de casa toma todos os cuidados. O ano inteiro. Os vases são todos furados. Quando não está furado, tem areia, né? Tem boa areia. E os fundos dos pratos são todos furados. Além de se informar pela televisão e também pelo rádio, a dona Nilza adora entrar na internet, principalmente nos blogs da secretarista do Aedes aegypti, para saber como eliminar o mosquito Aedes aegypti. Não é isso mesmo, dona Nilza? Isso mesmo. O que a senhora costuma olhar? Eu vou vários blogs aí para ver como que a gente faz e tudo, todos esses negócios que eles mostram na televisão aí. Como que a gente tem que cuidar das plantas, como que a gente tem que fazer para não deixar as plantas, a água ficar em parada. No site da secretarista do Aedes aegypti, ela se informa sobre dengue, chikungunha, zika e febre amarela. E pelo blog fica sabendo todos os históricos dos casos e ações de combate ao mosquito. É que ele fica sabendo onde que tem muito mosquito, como que tem que cuidar. Esta outra moradora conta que nem todo mundo age como dona Nilza e assim prejudica as pessoas que querem o Aedes aegypti longe de casa. Tem muita, muita poça, muita água, vasos, água parada aqui no São Gabriel. A dengue aqui está terrível. Pode dar mole para os bichinhos não, porque eles duram muito tempo na natureza. Daqui a pouco a história da menina que vende doces para participar de um campeonato de hóquei em São Paulo. Nós voltamos já. A Escola de Enfermagem da UFMG começa na próxima semana uma campanha para arrecadar perucas, lenços, chapéus e bonés para pacientes com câncer que fazem tratamento no Hospital das Clínicas na capital. Quem quiser ajudar pode fazer a doação a partir do dia 4 de abril, terça-feira, no segundo andar da Escola de Enfermagem, no Campo Saúde da Universidade Federal. O endereço é Avenida Alfredo Balena, 190, no bairro Santa Efigênia. A campanha vai até o dia 19 de maio. Participe. Uma menina de contagem de 9 anos teve a ajuda da mãe para arrecadar dinheiro e tentar realizar o sonho de participar de um campeonato de hóquei em São Paulo. A vida da garota mudou depois que ela começou a praticar o esporte, principalmente a autoestima. E com essa delicadeza toda, cheia de força de vontade, Maria Clara sai espalhando determinação e encontra quem compartilha com ela o sabor dos sonhos. Ela ser tão nova e estar tão comprometida com uma coisa assim, de querer fazer por conta própria. Eu acho isso honroso da parte dela, que a gente tem que acreditar nos sonhos da gente, a gente tem que correr atrás. A minha mãe, ela faz na medida certa, ela coloca um pouquinho de cada coisa, ela sempre está sempre medindo, assim, para não ficar muito forte nem muito fraco o gosto. É garantido o sabor. O capricho é para ver a filha representando a escola no campeonato de hóquei em São Paulo, no dia 20 do mês que vem. Mas Paloma não tem condições de pagar as despesas com a viagem, que somam mil reais. E as duas estabeleceram uma meta com os doces. Nós já vendemos 200, então vai ser na faixa dos 500, né, que a gente tem que vender para estar conseguindo. Ela ganhou este uniforme usado e ainda faltam alguns itens. O essencial ela já tem, a superação. O que mudou na sua vida depois desse esporte? Bom, mudou muito. A minha alegria ficou maior, eu emagreci bastante. E eu, assim, hoje eu sou uma pessoa mais confiante. E mais feliz? Sim. Estou confiante que vou vencer. Na nossa página você encontra as informações para ajudar a realizar o sonho da Maria Clara. A gente fica por aqui, fique agora com o SBT Brasil. Voltamos amanhã às 7h20. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.